Maria de Fátima Gonçalves, a Fátima hoje no programa. Tudo bem, Fátima? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer em recebê-la. E hoje eu tô aqui com água na boca. Tem um bolinho de linguiça e um bolinho de linguiça recheado. Recheado, com couve e farinha. Tudo de bom. Vamos ensinar o passo a passo? Muito bom, vamos lá. Vou trocar de lado, você fica mais à vontade. Bom, primeiro, linguiça é uma linguiça toscana, de boa qualidade. Não precisamos dizer a marca, né? Linguiça toscana de boa qualidade. Boa qualidade. Tira a capinha e tritura. Você pode fazer isso na faca, com o auxílio da mão também, ou pode ser num processador. Eu, sinceramente, prefiro não usar o processador. Usa a faca, você processa bem rápido, não suja nada. Faca e mão, tal. Faca e mão. Pronto. Aqui eu já tenho uma boa parte processada. Muito simples. Bom, segredinho. Tem que molhar a mão pra não grudar, certo? Pega uma quantidade de linguiça, que caiba na palma da sua mão. Um pouco mais. Vem a palma, ok? Acerta. Põe farinha de mandioca. E uma couve puxada no alho. Você tá vendo que tem alho aqui no meio, olha. Isso dá um sabor, faz uma diferença quando você abre o bolinho. Sente o cheiro do alho. Quem não gosta de alho, faz sem alho. Fecha o bolinho. Farinha de mandioca. A couve puxada no alho. E a linguiça toscana que a gente tirou a pelinha, abriu, colocou na palma da mão e recheou. E aí, eu uso uma farinha de rosca especial, mas vocês podem usar a farinha de rosca que tem em casa. Deixa eu só pegar isso aqui. O que você tem em casa mesmo. Essa, você vê que tem uma corzinha diferente, ela dá uma aparência bonita no bolinho. E é isso. É só. Faz mais um? Vamos fazer mais um? Vamos. Bastante simples a receita. Simples. É uma opção, às vezes, o pessoal variar, né? Ah, receber uns amigos em casa, né? Fazer um aperitivo diferente. E agora, nessa época, né, que tá se aproximando do fim de ano, é um período de muita confraternização. O pessoal recebe mais, né? Recebe. As pessoas aí em casa, amigos, familiares. E não tem segredo algum, você viu? Às vezes, aí, o parente de longe, né, que fica aí uma semana na sua casa. Olha lá, minha amiga. Tem várias opções pra cada dia você surpreender seu convidado na cozinha. A cor, você tem que deixar ela bem verdinha, assim mesmo. Porque, olha, depois que você corta, ela não perde. Perde a cor. Então, dentro, a gente usa a farinha de mandioca. Farinha de mandioca. E fora a farinha de rosca. E fora a farinha de rosca. Isso. Depois disso. Você comentou da cor, inclusive, eu tenho aqui um bolinho já aberto. Tenho jortado já, é. Olha, gente. Realmente fica bem vivo ainda, né? Bem verdinho, né? O vermelhinho, a pimentinha. Isso. Quem gosta, pode colocar também. E é só colocar ele na gordura não muito quente. Por quê? Se você colocar na gordura muito quente, ele vai fritar por fora e não vai cozinhar por dentro. Certo. Tem que ter um certo cozimento... Por dentro. Mesmo assim, é bem rápido, né? Super rápido, super rápido. Eu já faço uma produção em série, né? É um bolinho atrás do outro, né, Fátima? Bolinho de linguiça, lembrando, linguiça toscana, couve puxada no alho e farinha de mandioca para o recheio. E fora a farinha de rosca. Vai para a frigideira. Ela é melhor para você comer, que já está mais frio. Aí tem um molhinho também, né? Quem gosta pode pôr um molhinho de pimenta. Pode, né? Ou algum outro molhinho da preferência. Uma linguiça toscana rende quantos bolinhos, Fátima? Cada gomo de linguiça dá dois bolinhos. Ah, legal. Cada gomo, dois bolinhos. Aí dá para o pessoal calcular. Isso aqui é uma decoração. Para quem gosta de pimenta, continua sendo comestível. É pimenta dedo de moça, né? Você tirou a sementinha. Tirei a semente. E aqui é a pimenta normal, aqui é a pimenta malagueta. Eu fiz o molhinho para quem gosta mesmo de pimenta. Bem bonito. Bonita a apresentação, né? E é super rápido, né? Super rápido. Gente, vocês viram ali? Linguiça, colocou. Vamos lá, vê se você aprova. Aí eu vou pôr com o molhinho. Adoro o molhinho de pimenta. Gente, a cara está boa. O cheirinho também. Vamos ver o sabor? Muito bom. Que delícia. Diferente, né? Só mais um bocadinho. Delicioso. Um aperitivo interessante, né? Realmente. Adorei. Fátima, quero agradecer muito a sua presença hoje, dando essa sugestão rápida, deliciosa. Só me chamar que eu volto. Um beijo. Obrigada. O contato da Fátima está aí no seu vídeo. Você pode ligar, participar. Se quiser tirar dúvida, trocar receita, ela atende todo mundo com muito carinho. Vou para o intervalo, gente, que é super rápido. Daqui a pouquinho nós já teremos nossa primeira dica de arte artesanato. Não saia daí. Não saia daí. Isso aqui está muito bom. Isso aqui.